Fui criada no catolicismo pelos meus pais e tenho um altar em casa com as imagens de Jesus e Nossa Senhora. Meu filho de 5 anos, desde muito pequeno, quando vi a foto ou a imagem de Nossa Senhora, ficava encantado. Ensinei ela a rezar e muitas vezes o pego diante do altar com as mãozinhas postas rezando. Acho lindo. Eu comecei a frequentar um centro espírita e ouvi as palestras que me agradaram muito. Minha sogra, que é espírita, disse que quem segue a doutrina não deve mais ter um altar em casa. Mas acho que me desfazer do meu altar é uma violência contra mim e contra meu filho. Será que estou errada, professor Jorge Alahá? Agradeço. Deus abençoe vocês. Na verdade, isso é uma prática muito comum dentro do Brasil, que tem uma realidade muito sincrética religiosa. Pessoas que vão na igreja católica, mas que participam de cultos afro. Pessoas que vão na igreja protestante, mas que também vão na igreja católica. Pessoas que vão ao centro espírita, mas que vão na igreja católica. O que é um movimento sincrético? É você trazer verdades que não são alinhadas, que uma colide com a outra, mas que você não ouve as colisões e consegue conviver mesmo com as colisões que ela tenha. Eu vou dar um exemplo. Na doutrina da igreja católica, está estabelecido de maneira muito clara que existe a ressurreição e não a reencarnação. Na doutrina espírita, existe a reencarnação e não a ressurreição. Então, são doutrinas que não são concentrâneas, elas colidem. Mas muitas pessoas trazem histórias muito profundas de catolicismo dentro de si. Muitos de nós temos experiências multimilenares, multisseculares e até milenares do cristianismo nessa expressão. Então, é compreensível que as pessoas tenham dificuldade de lidar com essa ruptura muito grande. Às vezes, vem dentro de uma educação, muito católica. Isso é plenamente compreensível. O problema existe quando você carrega isso para dentro do centro espírita. Aí, a gente deve evitar, ou seja, levar as expressões católicas para dentro da casa espírita e assim propagar. Mas, nas suas particulares, eu sou absolutamente livre para fazer o que eu bem quiser. Não dá para a gente pegar a casa espírita e apresentar o conceito católico como se espírita fosse. Mas, sem individualmente, sou absolutamente livre. Achei lindo o seu menino fazer isso. É maravilhoso e é bom que ele continue, porque nada pior do que uma juventude sem fé. Então, se ele gosta de catolicismo, que esse seja o grande farol da vida dele. Doutrina espírita pode ajudá-lo a entender. Mas, se ele não se sentir plenamente adaptado com a forma como a doutrina espírita se apresenta, ele cultive a forma de religião que ele assim quiser. Agora, dentro da casa espírita, inegociável a presença de outras doutrinas misturadas com o espiritismo.